Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included, a nossa base do desafio Hardcore Plus. A galera está de boa aqui, já chegamos, está todo mundo safe, aparentemente, está todo mundo safe. Tenho água, tenho hidrogênio, mas vamos começar aqui do lado de fora já a estabelecer aqui nosso ritual básico de sobrevivência. Vou colocar uns painéis solares aqui. Deixa eu ver, aqui a energia é boa, a energia solar aqui é de outro mundo. Deixa eu deixar um espaço para a escada aqui. Acho que aqui está bom, né? Vai ser muito alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e é isso. Só cabe 7. Metei uma escadinha aqui. Dessa forma. Enquanto eles vão construindo, deixa eu acelerar o jogo aqui. Enquanto eles vão construindo aqui, deixa eu voltar lá na base principal. Deixa eu ver como é que está meus tiros aqui, se está liberado a área de tiro. Não, não está. Eu quero fazer um negócio aqui. Eu quero mandar para lá um pouco de terra. Terra, Marcelo? É terra. Eu poderia até mandar... Terra poluída? Eu tenho quanto de terra? Não, mandar terra mesmo, mais fácil. Mandar terra. Deixa eu mudar aqui. Vamos mudar para queimagem. Oxe, tem um... Que pacote é esse aqui? Pacote de ferro? Ah, consegui lançar um pacote. Que legal. Nem tinha visto. Funcionou lá. Infelizmente, acho que não vai funcionar durante muito tempo, porque vai acabar congelando aqui, né? Mas um pacote foi lançado. Aí, congelou mesmo. O que acontece aqui? Se eu não consigo trazer o ferro até aqui em cima para... Na verdade, acabou o ferro aqui, né? Ai, caramba. O que eu fiz aqui? Eu não deixei pingar o ferro aqui, ó. Nossa, vacilei muito, hein? Putz, era para isso aqui estar rodando sem parar até agora. Eu não coloquei aqui o... Acho que ele derreteu. Derreteu. Olha, está vendo? Quebrou aqui. Mas não tem problema, não. O importante é que vai ficar... As turbinas vão ficar trabalhando aqui, né? Elas não vão quebrar. Então, eu vou ficar produzindo ferro aqui incessantemente. Vai ficar guardadinho aqui. Não tem problema. Essa temperatura vai descer, porque as turbinas estão sempre trabalhando. Então, quando eu voltar aqui, vai ter muito ferro disponível. Só que a pegada é aqui, ó. Deixa eu ver. Quebrou o fio. Na verdade, não quebrou. Na verdade, o fio esquentou aqui demais, né? Aqui... Vou colocar uma sub-10 aqui para acelerar esse processo de construção, porque eu quero que comece a enviar para lá esses pacotes. Vou estar lá em queimagem. Olha aí, já estão construindo já. Os cabra é... É bruto. Deixa eu pegar aqui um cabinho potente de aço, claro, né? Que eu estou rico. Só vai gerar 190 cada um. Puxa aqui. E pluga lá em cima. Puts, pior que eu vou ter que ir pelo outro lado, né? Aqui eles não vão alcançar, eu acho. Mas eu vou tentar só para ver. E pluga aqui. Deixa eu cancelar a auto-entrega aqui. Para eles não reconstruir as cápsulas de pouso. Boa. Eu acho que eles não vão alcançar. Deixa eu ver se deu tudo certo aqui. Deu, só falta... Ai! Ai! Isso aqui quebra agora? Ah, foi o meteoro. E para consertar isso aqui, eu vou fazer diferente. Eu vou colocar ele aqui, ó. E aí eu atiro na diagonal lá para baixo. Aqui eles conseguem construir, certo? E ninguém precisa tomar um tiro no coco para isso. Aqui eu acho que eu só desliguei, né? Sim, só desliguei. Puxa para cá. Já vai carregar. Ops, caldando. Morrendo de fome? Não, aqui, é aqui. Foi lá, né? Alguém caiu onde não devia? Não. Acho que não. Ó, ó o Magnum aqui, ó. Deu ruim. Está acontecendo troca de temperatura lá. Vocês conseguiram construir o fio? Conseguiram. Menino, são bons, pô. Deixa eu ver aqui. Só falta pôr isso aqui para diagonal para cá. Aqui. Aí. Perfeito. Só vai lançando. Pacote de 200 quilos. Limpa o canhão. Carrega. Vai lançar o quê? Dois, três pacotes? Cada pacote 60 radio-raios. Três pacotes, isso mesmo. Perfeito. Mais um. Já é terra que está indo, né? É, tem um pouquinho de aço ainda, mas já está lançando a terra. Já chegou já, inclusive. Só falta esse construir ali no finalzinho. Ó o João bugado aí, ó. Traje bugado. Mas aparentemente está funcionando, tá? Então não vou reclamar, não. Eu preciso liberar esses pacotes. Vamos colocar para liberar por aqui mesmo. Espera aí, que tem que pôr o bloco de malha aqui, né? Aqui, tá bom? Tá bom. Cabidor de pacote. Cancela esse aqui. Puxa. Mas o barulho do painel solar é muito chato. Puxa daqui para cá. E energia no bicho. Eu acho que o painel solar deveria gerar energia conforme a quantidade de iluminação que incide sobre ele. Tá, essa é a minha opinião sobre o painel solar do jogo, que ele é limitado a uma certa potência. Eu acho que ele deveria gerar mais conforme mais... Porque aí faria sentido você ter diferença, tanta diferença, entre os asteroides. Faria muito mais sentido, mas tudo bem, né, mano? Vocês entenderam. Tome pacote, cai. Tá, agora o que eu vou aprontar aqui? Eu quero fazer o seguinte. É, aqui tem um espaço de três, eu acho que é o suficiente para eu fazer o que eu quero. Tá, então eu vou construir aqui, ó, alguns blocos. Pior que aqui não dá para pôr bloco, né? Aqui dá, né? Tá, um bloco aqui. E aí um bloco. Pior que ele tem que ser para cima, né? Mas eu posso pôr ele para o outro lado aqui. Eu ponho um bloco aqui, ó. E aí dois de altura. Um de altura, na verdade, né? E eu ponho o outro bloco aqui, acho que dá certinho. Eu vou colocar um dispensador aqui. E um dispensador aqui. E um dispensador aqui. O problema é que agora eu... Será que se eu pôr a escada aqui dá bom? Eles conseguem andar onde tem essas plataforminhas aqui, ó. Então eles andam aqui na bateria. Só que eu vou fazer eles dar uma volta do caramba. Vou montar aqui. Não dá para pôr um para baixo, né? Não dá. Eu acho que eles não fazem essa curvinha aqui. Putz, mano. Que sacanagem. Tá, mas vamos ver se já funciona. Vamos ver se um caiu ali dentro, ó. Alguns pacotes. Deixa eu fechar aqui. Mesmo assim, é que tá... Deixa eu tentar fazer mais um bloco aqui para pôr um sinal. Para que caiam aqui do lado, né? Já deveria ter feito, né? Inclusive. Paralzinho aqui, ó. Incidência da luz. Muito boa. Vou mostrar aqui rapidão. É, ele vai cair dois para o lado e dois para o outro, não é isso? Vou aumentar um pouco aqui. Deixa eu fazer um teste aqui de quanto de terra eu preciso para que encoste lá no fundo. É, vamos começar com... 10 quilos. 10 quilos de terra. Vamos ver. O problema é que eu tenho que ficar de olho aqui, né? Beleza, 10 quilos não deu, ó. Já virou areia já na parte superior, ó. Foi pouco. Por que que não pode virar? Porque todo bloco... Eu vou até mostrar para vocês como é que funciona. Pronto, aí. Ó, caiu. Tá vendo, ó? Todo bloco de areia que cai em cima de um bloco de areia, ele soma a massa. Para isso aqui funcionar, eu preciso que o bloco vire terra quando está acima do bloco aqui, ó. Então vamos aumentar isso aqui. Vamos dobrar essa massa. Vamos dobrar para 20 quilos. Vamos ver como é que ela vai se portar aqui. Se ela vai chegar... A primeira não tem problema, porque ela pode cair e ficar lá embaixo, né? Beleza. Acho que é 20 quilos aqui agora, não é isso? Não caiu? Beleza. 20 quilos. Tem que encostar aqui, ó. Encostou, aí vira terra e depois... Hum... Virou areia de uma vez. Vamos aumentar para 50 quilos? Tem que fazer a transição, tá? Tem que acontecer a transição para a terra. Se virar areia de uma vez, dá errado. Quanto de terra eu já tenho aqui? 5 toneladas, tá bom. Já deu, já. Pode parar já lá. Tiro uso manual. Pronto. Cuidado com esses tiros. Ih, caramba. Catei cagando aqui o Ed preso. Tem vários pacotes já de ferro aqui, ó. Que veio para cá. Eu nem tinha visto, ó. Tudo com 200 quilos de ferro dentro. Frio, ó. Vacilei lá, mano. Era um pequeno ajuste e eu estaria mandando ainda para cá a ferro. Puts. Estava tudo certinho. Era só eu ter colocado uma descidinha antes. Aqui, ó. Caiu aqui 50 quilos de terra. De novo, não virou. É que está virando areia direto. Esse é o erro aqui, Marcelo. O que é que eu tenho que vira terra que vai virar um bloco antes de virar outro? Pode parar com a terra já. Já sei o que é. Quer ver? Vou até colocar aqui, ó. Eu tenho aqui no foguete. Fertilizante. Quer ver? Fertilizante é perfeito para isso. Ele vira terra quando ele aquece e depois ele vira areia. E eu acho que nem precisa ser 50 quilos. Acho que dá até para baixar de novo para 10 quilos. Vamos ver. Desceu. Hum, virou terra ali em cima. Mas é isso mesmo. É, na verdade tem que ser mais de 50 quilos, sim. Porque ali ele já travou. Essa aqui é a forma mais segura de descer. Deixa eu ver. Eu tenho muito fertilizante, né? Então está tranquilo. Vamos ver. Beleza, ó. Isso. Perfeito. Agora sim. É disso que eu estou falando. Vou mandar fertilizante agora então. Muda lá. Ali eu já comecei, né? Vocês viram ali que já está rolando alguma coisinha ali, né? Vou mudar aqui de terra. Está trazendo aço ainda. Fertilizante. Eu tenho muito fertilizante. Pode trazer. Volta lá. Ó. Perfeito. Então, eu já sei que 100 quilos é a massa. Como eles vão trazendo de um em um, eu acho que eu já posso até copiar e colar aqui. O problema é que aqui... Cara, eu vou ter que tirar esse painel, mano? Ou vou ter que dar a volta? Dar a volta é sacanagem, né? Mas eu vou ter que dar a volta. Até aqui, ó. Eles andam por aqui, né? Anda lá. Tira aqui. Põe aqui. Ó. Esses dois aqui já estão presos. Está vendo? Onde tem essas plataforminhas aqui é onde eles conseguem andar, tá? Onde tem essa... Tipo um... Uma barrinha de segurança aqui, né? Para eles segurarem, né? Está vendo? Aqui tem, ó. Então eles conseguem andar. Vamos ver. Ó. Perfeito. Tá? Não tem risco nenhum da areia sumir. Porque para a areia sumir... Eles estão pegando fertilizante e jogando de volta. Para a areia sumir, ela tem que ser aquecida a 1.700, não é isso? Para virar vidro. E aqui não tem essa temperatura. É... Temperatura... 1.712. Oh! O que aconteceu aqui? Filha da mãe? Tá, ok. Ok. Agora está indo certo. É, não tem problema. Tem essas 7 toneladas de terra, depois volta para lá. Ok. Está funcionando. Vocês estão vendo? A transição importante é essa aqui, ó. Quando está encostado em determinado lugar, ela tem que virar terra para depois transicionar para a areia. Isso que separa os blocos. Marcelo, dá para fazer pingando só terra direta? Dá para fazer, mas demora para caramba. Demora muito. Essa aqui é a maneira mais fácil. Ainda bem que eu lembrei do fertilizante, né? Que ele tem dois estágios de transição. Opa, tem uma coisinha na impressora aqui. É aquele esplêndido, né? De todo episódio, não é isso? Não. Como? Legal, digital, cobalt. Bonita. É um bagulho, tipo, meio futurista, né? Dispensar. Eu só não sei o que aconteceu aqui, que a terra meio que... Deu uma... Eu acho que tinha terra dentro da areia. Eu acho que foi isso que aconteceu. Ó, muita calma. Ok. Acho que aqui já era. Aqui eu já posso parar. Aqui eu já posso parar. Só faltam as duas laterais agora. Aqui já era também, né? Vamos ver. É mecânica, pô. Vocês não botam a fé. Pode parar. E aqui também, né? Pronto. Pode parar. Primeira descida tá safe. Certo? Aqui eu consigo deletar e aqui eu consigo descer diretão. Só que eu preciso de uma escada de obsidiana e eu não tenho muito aqui, né? Deixa eu puxar uma escada comum pra cá. E começar a escavar essa obsidiana. Que eu preciso dela. Mas já escaldando, mano? Porra, bicho. São teimosos demais, né? Mas faz questão. Eu não trouxe o Ed, né? O Ed seria o responsável por fazer essa escavação. Ninguém escava obsidiana aqui. Show de bola. Alguém vai ter que escavar. Vamos ver quem é que tem mais... Na boa pra isso. Deixa eu ver aqui quem são os cabras. Como é que tá a moral deles. Tá tudo com moral alta, mas eu acho que o Diogo... Eu sou o que tem menos pontos disponível, né? Que foi o último a chegar. Mas em termos de moral... A moral tem que ficar 8 pontos acima da necessidade pra moral ficar alta, não é isso? É isso. Eu acho que é isso. Eu tô compensando bastante... Ó, acho que é o João, hein? Acho que é o João. É o João. Escavação super... Algum deles gostava de escavar e eu vacilei? Hum, putz, ó. Então o Diogo também vai. É o Diogo? É o Diogo. Pronto. E aqui a gente faz aquela escavação e vai pegando obsidiana pra fazer a escada. Não tem nada de obsidiana. O João tá doidão, ó. Deixa eu só ir aqui dentro aqui e fazer um detalhezinho. Hum... Eu acho que aqui em cima... Vou tirar... Tirar essa escultura. Tirar esse... Isso aqui. Pra eu colocar aqui... Pelo menos uma maca, né, mano? Pra eu ter pra onde levar se der ruim. Apesar que eu nem tô usando aqui o túnel vertical, né? Não tá precisando. Acho que eu vou remover ele. Deixa eu ver se alguém tá bem ruim aqui, ó. Vamos colocar o João aqui pra deitar. Tem dois João aqui. Combo de João. Um aqui... E um aqui, ó. Certo? Pior que isso aqui quase vira um hospital, né? Aí, deita aí na maca. Se eu tivesse puxado um pro lado e colocado uma botica aqui, virava um hospital. Não virava, não? Deixa eu fizer isso aqui, ó. O que que precisa? Clínica de massagem, hospital? É, eu preciso de alguns detalhes. Eu preciso do banheiro, né? Não, então deixa quieto. Ó, o João tava bem machucado. Esse João bugou demais. Tinha que ser ele, né? Esse português maldito. Sem vergonha. Ah, não pode falar maldito aqui o João. O João é muito religioso. Então, desculpa aí, João. Foi brincadeira. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu ver se deu bom. Opa! Cinco toneladas. Vai tranquilão, filho. Chegou aqui. O ideal é que eu escape aqui e faça um bloco aqui pra deletar esse, né? Aqui, certo? Aí depois eu escape aqui e faço um bloco aqui. Então, tá meio perigoso isso aqui porque depois daquela areia que sumiu aqui do lado aqui não sei porquê pode ser que aconteça de novo, viu? Pra falar a verdade eu nunca vi aquilo acontecer. Mas tudo bem. Eu já garanti já meu acesso até o Niob. Talvez eu faça esse bate-volta aqui e depois já vá lá no planeta da árvore, né? Do experimento 52B. Beleza. O João tá quase curado. O João Clash aqui também tem que vir pra cá. E quem tá abaixo de 85%? 85% é quando começa a tomar debuff de velocidade. Nossa, o Gabriel tá muito doado de radiação. A radiação tá passando aqui dentro agora? Não. Será que é melhor fazer umas pílulas de radiação? Porque aqui a radiação é forte, né? 375 radios. É o Gabriel aqui. Deixa eu ver quantos radios ele tá. Eu não trouxe comida do mar? Esse escaldamento aí, mano. É aqui dentro? Não. Que susto. Tem vidro aqui dentro a 83 graus. Eles tão carregando alguma coisa aqui pra dentro que tá muito... Deixa eu pausar. O que é que ele tá carregando aqui? Areia? Ah, tá trazendo areia pro filtro. É isso que tá escaldando. Pera aí, para de... Nossa, até desmaiou. Ainda bem que eu fiz. Nossa. Pera aí, tira aqui o uso manual aqui. Não, mano. Mas vocês tão se machucando demais. Só aqui, ó. Eu tirei o uso manual, tá? Por que que vocês tão trazendo areia pra cá ainda? Nossa, mas machucou muito. Joy Crazy. Vai pra maca. Temperatura? Não, pera aí. Tem alguma coisa errada. Incapacitada. Ah, aí, ó. Perdi aqui por algum motivo e foi a mesma coisa que aconteceu de novo, ó. Que sacanagem. Tem que cancelar aqui. Alguém vai lá buscar ele? Tá, deixa eu colocar aqui de novo pra cair fertilizante. Eu acho que tinha ficado alguma coisa dentro do bloco. Tá mandando fertilizante pra cá? Tá. Tá incapacitado lá ainda. Acho que não tem lugar pra ele, né? Ah, mano. Não acredito. Acho que eu não poderia ter saído da tela, viu? Acho que o problema foi que eu transicionei tela. Alguém vai lá salvar o menino. Entendi. Foi pressão. Foi pressão. Enquanto tava com os três blocos, né? É pressão infinita. Tá. Some daí. Vamos fazer de novo. Foi pressão. Areia lateralmente ela não aguenta muito. Eu precisaria fazer três blocos e mais três blocos de cada lado. vamos tentar mudar isso aqui. Como é que eu mudaria isso aqui? Eu precisaria de um bloco que aguentasse, né? Eu não consigo fazer essa transição porque eles têm que escavar. Ó, aqui tá pouco, ó. Pra chegar lá embaixo, lá, precisa que esse bloco aqui do meio tenha mais terra. Mais fertilizante. Ó, 100 quilos, ó. Ele tá virando aqui, ó. E aí ele junta com essa outra areia aqui embaixo. É, é pressão. Esse aqui tem que ser tipo 200 quilos, ó. Esse aqui. Ele tem que chegar até lá embaixo. Aí, agora ele chegou. Olha lá, dá pra ver que tá quebrando, ó. Só que não mostra dano em bloco natural, né? Ó, aqui já não quebra mais. Tem três. O famoso falha não engano, né? Aqui já não quebra mais. Pra eu resolver isso, eu teria que abrir aqui e pingar aqui também. Pior que eu já tinha quase atravessado. Se eu for trocando os blocos laterais e descendo, eu acho que dá bom, viu? Ó, aqui já foi. Pode parar. É, eu acho que eu só abusei, né? Enquanto tiver três blocos, não vai quebrar. Tá tranquilo. Não importa a quantidade, tá? Não importa a quantidade. O bloco sempre vai ter o mesmo, a mesma força pra aguentar o material. Pra aguentar a pressão. pode ter cem mil toneladas de areia ou pode ter dez gramas de areia. Vai aguentar o mesmo tempo. O que não faz muito sentido, né? Mas a gente só aceita. Aí, pronto. Pera aí, vamos tentar fazer um negócio aqui agora. Se eu for descendo e construindo as diagonais, dá bom. Vou gastar bloco. Tem que ser o permeável ao ar. Aí a ideia é mais ou menos essa aqui, ó. É isso aqui. Desce até aqui. Desce até aqui. Aqui não precisa, né? Porque aqui já tá garantido a pressão. Aí, agora vai. Só eu sair daqui, né? Deu bom? Deu bom. Beleza. Aí agora eu vou descendo assim, ó. Hum, quebrou ali, ó. Quebrou o de baixo aqui, eu acho. Bom, assim não tem como, né? Assim é impossível dar errado. Dessa maneira aqui agora, é certeza. É, aquele esquema de descer com as portas já não funciona mais, né? Aquele esquema lá. Mas também ele era bem trabalhoso, né? Também não era tão simples assim, não. Aquele de descer lateralmente, que você pode construir assim, ó. Ops. Você podia construir as portas assim, aí ele conseguia construir a porta de baixo através dessa aqui, ó. Eles tiraram isso do jogo. Agora vai. A sorte que eles não tiraram... Ó, tá vomitando de radiação mesmo, hein? Deixa eu mandar pra cá uns pacotes de carvão. É... Tira o fertilizante e manda o carvão. É, de radiação lá deu ruim. É que eu esqueci completamente. Não é que eu esqueci, né? Eu tô ciente de que tá na dificuldade mais alta, mas, mano, às vezes passa desapercebido. Que tem esses pequenos detalhes e tem que tomar cuidado. O bichão tá vomitando aí e tudo, ó. Não tá nem aí, ó. Eu não tô vendo se eles estão dando preferência pra comida congelada... pra comida desidratada ou pro barrotone. Eu podia proibir o barrotone, né? Só pra ver o que acontece. Botica... Cápsula... Pílula de radiação. Faz aí umas 99. Quem vai fabricar isso? Da galera que tá aqui na extração? Alguém gosta... Ninguém vai gostar de que eu não pego ninguém com interesse em medicina, né? Vai ser eu. Mas aqui eu já tô com bastante ponto, né? Pronto, Luiz. Preparo de medicamento. Tem gelo aqui, ó. Não é pouco, não, tá? É uma tonelada. Tá menos 46. É bom que dá uma resfriada, né? Na cápsula, né? Aí, ó. Até isso aí derreter, meus amigos. Vai longe. Tá saindo carvão já, será? Não, ainda tá saindo fertilizante. Ok. Esse pouquinho de magma aí dá pra... dá pra lidar tranquilo, né? Agora é só fazer essa descida. Aqui é rapidão. Construir os dois blocos lateral, tira o próximo. Construir os dois blocos lateral, tira o próximo. Hum, já temos visão, hein? Cadê o vulcão? Aqui, ó. O vulcão de nióbio. Tá no lugar bom de trabalhar, viu? Que eu vou conseguir entrar no vácuo aqui tranquilo. Bastante nióbio. O nióbio é um recurso muito difícil de lidar saindo do vulcão. Porque ele... Quem tá morrendo de fome? Tá, é o Thiago. Porque ele faz... Ele aglutina em blocos de cinco quilos pra cima. Então ele praticamente já sai do vulcão virando bloco. E aí acaba entupindo o próprio vulcão se não tiver no vácuo. É muito difícil lidar. Começou a chegar carvão? Começou. Já tá bom. Pode parar já. Chega. Não é pra mandar mais nada. Só porque eu falei ele trouxe ainda uma tonelada de carvão. Aí já tá fabricando já. Os meninos são bravos, pô. Putz, não era pra colocar ele não. Uma pílula ele já fez. Rapidinho ele conserta aqui. Vamos lá. Continua a descida. Quase lá. Deixa que eu não escape pra trás aqui. Tá tranquilo. Pelo formato desse... Desse mapa... Eu não sei não, viu? Mas eu acho que... Dá pra fazer uma maldade aqui nesse mapa. Porque essa área inteira aqui não tá coberta. O que é bem interessante. Bom, como é onde eles estão? Eu acho que eu vou ter que botar todo mundo pra escavação nível 3 nesse asteroide aqui. Beleza. Aqui, aqui. Já pode escavar aqui. Entre mortes e feridos deu certo, né? Um pouquinho mais demorado do que eu esperado, mas no final das contas deu tudo ok. Se eu tirar isso aqui, essa maca, construir aqui uma privada e fazer uma mesa de jantar, isso aqui vira um hospital. Não vira, não? Virou. Só preciso... Desativar, né? Desativa. E desativa. Aí. Pronto. Agora temos um hospital. E vai descendo. Já tá juntando muito magma aqui. Oxe, de onde veio esse aço aqui? Ah, entrou no horário de descanso. Acho que a pílula de radiação já deu certo. Olha o que aconteceu aqui, ó. Ficou magma dentro do bloco, ó. Isso aqui não pode acontecer. Apesar que aqui tem três blocos de distância, não vai ter problema, né? Então é só continuar descendo. Aqui eles vão abrir aqui. Tá, tá, tá. Aqui tá seguro. Deixa só eles construírem esse bloco e aí eu termino a escada. Aqui não tá seguro, não. Eu tenho que fazer esse bloco aqui. Certo? Eu preciso de pelo menos três distâncias. Aí tem que fazer esse bloco aqui, ó. Aqui tem três, ó. Aqui já não passa. Fez o bloquinho. Beleza. Abre aqui. Tá vendo? Esse bloco permeável ao ar ele virou um bloco sólido. Ele já não é mais um bloco indestrutível. Porque tem material dentro dele. Pronto. Mais uma escada. Será que o João tá escavando rápido? Opa, mais um presente. Aí eu tô gostando. Aquele esplêndido do episódio. É, não foi hoje. Hoje não tá rolando, não. Eu acho que vem mais um presente ainda nesse episódio, viu? Vamos ver. Aí, ó. O que eu falei, ó. O que aconteceu? O líquido do magma que tava... O bloco de... De rocha ígnea que tava aqui dentro. Ele derreteu. E aí pingou o magma pra cá, pra dentro. Agora ficou só um pouquinho de magma lá dentro, ó. Mas ele ainda é um bloco que não é indestrutível mais. É que agora não tem mais magma o suficiente pra escorrer daqui de dentro. Mas esse bloco aqui não é um bloco seguro. É, aqui eles já vão começar a ter problema, ó. Deixa eu tirar aqui. Aproveitar que tá isolado e deletar esse magma aqui, ó. Como é que eu faço isso? Faz um bloquinho de... Obsidiana ele vai ter que tirar e colocar... É, aqui eu tenho mais. Um bloquinho aqui de obsidiana. A gente transferir a temperatura do magma pro bloco de obsidiana. Na verdade, acho que eu vou botar ele até um mais pra baixo. Ó lá. Vai roubar essa temperatura. Já vou até tirar aqui já e fazer o de baixo. De novo. Ok. Aí, pronto. Só isso. Agora a gente pode descer tranquilo. Mechanic sendo aplicada. Vambora. Três distâncias aqui pra ficar seguro. Vulcão de Nióbio. Vamos começar já a ir atrás do que... Do que atrás do que viemos atrás, né? Nióbion. Vamos deixar... Enéas orgulhoso. Olha aí, ó. Coisa linda. Coisa linda, certo? E chegando aqui... Aqui é quatro de altura, né? Bom, eu não sei se esse vulcão tá ativo, mas eu vou ir por aqui, ó. Vou esperar ele ficar dormente pra poder trabalhar com ele tranquilo. E aqui eu tenho que descer mais dois de altura. Assim. Porque esse Nióbio tem que escorrer pra algum lugar. Inclusive, eu acho que... Esse bloco aqui, ó. Eu já teria que trocar ele pra um bloco adiabático, provavelmente. Assim. Nióbio é nosso! Uhul! Bora. Vamos lá, galera. Vamos... Ih, caramba. Fez água aqui embaixo. É... Trazer o Nióbio pra cá, né? Joga ele aqui embaixo, aqui onde tá geladinho. Tirar essa escada e essa escada. Deixa ele aqui, ó. Colocar um armazenador que transfere mais temperatura. Armazenador inteligente de aço, pode ser. Escaldando, hein? Mas de novo, Gabriel. Olha lá! Desmaiou! Ai, que zerruela! É, o filtro aqui ficou a 100 graus, ó. Terra poluída tá a 142. Isso aqui no chão é nápta. E pra cá a gente traz Nióbio. Pronto. Essa porta aqui... Não era pra estar aberta o tempo todo? É, eu desconectei lá fora. É verdade, não tá trazendo energia do painel solar pra cá pra dentro. Eu tava desconectado o fio aqui. Morrendo de fome, beleza. Ok. Tá tudo certo. Acho que é agora, né? É pouco Nióbio, mas é o suficiente, tá? Só precisa de 5 kg de Nióbio pra você começar qualquer produção de termita. Tá ativo? Tá dormente. Isso é bom. Isso é bueno. Nióbio também tem uma decoração alta, né? A gente for ver aqui, ó, nas peças decorativas. Uma pintura feita de Nióbio, ó. Tem mais 50% de decoração. O cobre tem mais 10%, né? E a magma de ouro tem mais 10% também. Só que, por outro lado, o ouro, né? Ó, o cobre refinado, né? Tem mais 20%. O Nióbio continua com 50% e o ouro mais 50% também, ó. De decoração. Joga um vulcão de ouro na mão do Renato, ele... Nossa, se derrete inteiro. Vamos já tirar essa tecnologia arcaica daqui. Muitos dos que estão assentindo agora nunca pegaram uma fita VHS na mão, então eles realmente consideram que é uma tecnologia arcaica. Só tem duas pessoas que fazem essa escavação aqui na base, né? Vamos dar uma aumentada nisso. Vamos ver. Se estressar, estressou, tá? Agora é loucura. Você pode... Você pode... Você pode... Acho que eu tô controlando muito por causa da aptidão máxima, né? Você também pode... Rapaz, o... O Gabriel tá com um probleminha de moral aí. Mas por enquanto ainda não reclamou, então... Pronto. Todo mundo pode fazer escavação agora super dura, porque senão demora muito, né? Hum, é verdade. Quem analisava o vulcão era o Frank, né? Só que o Frank era peido. Se o Frank estivesse aqui, já era, tá? Esse vácuo aqui, ó. Já tinha... Já tinha ido pro saco. O Frank não deixou de vir à toa, tá? Ele ia atrapalhar muito aqui nesse planeta. Deixa o Frank lá. Deixa eu abrir mais um pouquinho pra cima aqui. Aqui eu vou ganhando acesso ao nióbio, né? Aqui eu vou entrar por aqui depois. Posso entrar aqui. Quebra aqui. Aí eu consigo subir aqui. É... Putz, pior que pra bater a mão é pelo outro lado, ó. Ô! Ai, caramba, ó. Putz, peguei no flag aqui, ó. Zoou meu vácuo aqui. Ainda bem que eu não tinha entrado aqui. Fez gás ácido aqui. Tinha plástico. Tem oxigênio aqui, mano. Como é que tem oxigênio aqui? Tá, cancela a entrada aqui. Não vai zoar tudo. Agora eu precisaria do airlock pra entrar aqui. Nem os meus duplicantes podem entrar ali mais agora. Mil e poucos graus. 800 gramas de atmosfera. Não tem como não. Eles não guentam. Deixa eu ver como é que tá já lá. De nióbio. 473 quilos. 500 quilos agora. Meia tonelada. Ele é termorreativo, né? Marcelo, o que significa ser termorreativo? Significa que ele troca a temperatura muito fácil. Tanto pra cima quanto pra baixo. Né? Quais são os materiais que são termorreativos, Marcelo? Todos que tem o calor específico muito baixo. Por exemplo, 0.265. O calor específico do nióbio. Se você pegar aqui a obsidiana, calor específico 0.2. Também é um material termorreativo. Se você clicar pra construir aqui, você vai ver que aparece ali. Termorreativo. Os materiais que tem o calor específico baixo são termorreativos. Os que tem o calor específico alto são de aquecimento lento. Só que é aquecimento e resfriamento, né? É os dois lados da moeda. Tá? Aqui, ó. Esse bloco aqui é de rocha máfica. Também é termorreativo. A cerâmica é termorreativo? Não. A cerâmica é aquecimento lento, que é um material isolante. Tá? Mas isso aí é... E essa característica ela é baseada simplesmente no calor específico do material. E continua derretendo tudo lá dentro. Beleza. Aí pra acessar essa área aqui vamos escavar aqui e passa direto aqui pega aqui quando chegar aqui escava aqui e pega só o que importa. Caiu um pouco de magma aqui, ó. Não caiu não. Acho que pressão. aqui tem dois blocos, ó. Mas é meio estranho. Bem estranho pra falar a verdade. Eu até consigo atravessar pra lá pegar o restante do nióbio sem abrir aqui, ó. Se eu entrar aqui e aqui se eu escavar aqui dá ruim se eu tirar este bloco e quebrar aqui e quebrar aqui eu teria que fazer um bloco de segurança aqui, ó. Por causa da pressão. Aqui, ó. Neste ponto abro aqui e aí eu consigo quebrar aqui e passar diretão e pegar esse nióbio aqui também. Aí pegando esse nióbio eu consigo escavar aqui. Quero tudo vou deixar nada pra trás. Aqui e aqui. Esse bloquinho aqui também não vai ficar pra trás não. Vou trocar por um bloco de obsidiana. Aqui embaixo tá quase pronto. É, eu não sei de onde veio esse magma, não. Ele pode ter escorrido. Ele não escorreu de lá de cima senão teria magma aqui, eu acho. Eu acho que foi pressão. 838.4 Vou fazer uns bloquinhos de obsidiana aqui. Isso, fica aí. Vai aí, porque aqui se queima. Ó porque se queima. Já vai morrer, ó. Teleportou. Ô, louco. O bicho tá nervoso, hein. Deixa eu construir esse bloco aqui, ó. Esse bloco é imprescindível. Eu acho que não vai aguentar essa pressão. Talvez até aguente, na verdade, porque esse aqui tá aguentando, mas eu não quero arriscar, não. Bom, acho que no próximo episódio eu já vou domar esse vulcão de nióbio e já vamos preparar o sistema já de retirada daqui do material. Tem muito calor aqui, então energia não vai faltar. Eu posso construir uma área de turbina aqui tranquilo. Eu deixo ele no vácuo, né, pra pingar o nióbio e retirar o excedente. Ele não pode de maneira nenhuma. Apesar que não funciona, eu tenho que bombear, né? É verdade, o vulcão de nióbio eu não consigo fazer assim, porque ele já, na hora que ele encostar, ele já vai virar um bloco. E aí eu não quero perder massa do nióbio. É, vou ter que fazer aquele esquema da bomba, vou ter que bombear e levar pra um outro lugar. Acho que acima de 5kg o nióbio já vira bloco. Bom, é isso, o nióbio é nosso. Tá garantido, o vulcão, muito bom que ele tá dormente. Deixa eu só colocar alguém pra fazer essa análise. acho que o Luiz é o que tem mais pontos. Alguém tem interesse em pesquisa? Não? Hum, eu tenho. Pesquisa de campo. Pronto. Analisa aqui, faz favor. É, eu acho que eu não faço isso, né? Deixa eu ver aqui nas prioridades. Pronto, acho que faz sim. Vamos ver. Ah, faço sim. 263kg de nióbio por segundo. Né? Ou seja, já sai um bloco, tá? Se você tentar fazer qualquer atmosfera, ele já sai em forma de bloco já. Pronto, carregaram tudo. Perfeito, galera. Próximo episódio, a gente vai domar esse menino aqui, certo? A gente se vê no próximo episódio. Foi até que simples, né? Demorou um pouquinho mais do que eu esperava por causa da pressão. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou! Tchau! Tchau!